Alô você que acompanha o nosso canal, estamos chegando na cidade de Remijo, nessa série de vídeo A cidade que eu quero, a cidade que você quer para a sua cidade Estamos em ano de eleições e o canal, vou ali e volto já, viajando pelas cidades Mostrando um pouco como está, falando e deixando aí aberto para seus comentários Diga a cidade que você quer para a sua cidade Pessoal, aqui a nossa direita vai para a cidade de Arara E para esse lado nós vamos entrar na cidade de Remijo, está aqui a estátua de Frei Damião Lembrando que aqui para a nossa esquerda vai para a cidade de Areia, de onde a gente veio Vamos, entrando aqui na cidade de Remijo, e você é dessa cidade, hoje mora em outra cidade Conhece bem os problemas, as dificuldades que Remijo tem Ou por aqui não tem nenhum problema, deu uma dificuldade, tudo ok, ok Deixa aí no comentário Ali tem uma placa, BR-104 Esperança, Campina Grande, Barra de Santa Rosa Eita nóis, esse destino está à nossa frente E nós vamos passando por aqui pela cidade, pelas ruas principais da cidade de Remijo Vamos dando continuidade nessa série de vídeo A cidade que eu quero Pessoal, a cidade que eu quero é uma cidade basicamente com saúde, segurança, educação Vou comentar aqui no centro da cidade, olha essas palmeiras Eita bacana né pessoal Então, a cidade que nós queremos basicamente é isso, saúde, educação Segurança, oportunidade de emprego para a população Ali está a matriz da cidade, desde 1893 hein pessoal Quanto tempo Vamos seguir a nossa mão, vamos voltar aqui para fazer o contorno Lembrando que a cidade de Remijo tem sinalização É preciso estar atento para você não pegar na contramão Mostrar para vocês aqui, já gravei um vídeo aqui pessoal Nessa bodega tem um vídeo conversando com o proprietário desde 1930 Eita nós, olha só pessoal, bodega do Manuel Vigílio Eita nós, mas está ali ó, desde 1962 Bacana de verdade Nos recebeu muito bem aqui na sua bodega Um senhor muito simpático, conversou muito com a gente É bacana demais As histórias, essas pessoas que fazem parte da história da cidade Com certeza Como eu venho falando Nos nossos vídeos Passando pelo centro da cidade As ruas asfaltadas, sinalizadas Tudo limpinho, tudo muito bacana Mas a pergunta fica E lá na periferia Lá nas comunidades, nos sítios Como está a presença, a atenção das políticas públicas Você que mora na comunidade Você que mora no sítio Você que tem seus filhos Que precisa estudar na cidade Como está os transportes As estradas principalmente Olha só pessoal Aqui onde acontece a feira livre Por aqui alguma movimentação Certamente a feira não é hoje Aqui está acontecendo Algumas obras E nós vamos passando E mostrando um pouco Da cidade De Remis Sinal fechou para nós Está ali Para a direita Barra de Santa Rosa Para a esquerda Esperança Campina Grande Eita nós Ali tem uma outra praca Dizendo que Esperança Está a 9km Campina Grande 36km Sinal abriu Nós vamos entrar aqui A nossa esquerda Mostrar um pouco mais Da cidade De Remis E você que é dessa cidade Pode deixar seu comentário Como está a sua rua Seu bairro Sua comunidade O sítio O distrito Onde você mora Como está As atenções Das políticas públicas Na sua região Mais uma praca aqui Areia Arara A esquerda Esperança Campina Grande A direita Sinal abriu Vamos Tirar aqui A nossa direita Vamos sair aqui A nossa esquerda Mostrar um pouco mais Da cidade De Remis Aqui Remis Tem Uma lagoa Muito bonita Vou tentar Chegar lá Para mostrar Para vocês Um pouco Da lagoa De Remis E você Que é candidato A vereador Dessa cidade Por que você Quer ser vereador Qual os seus projetos De campanha O que você quer mudar Nessa cidade Nessa cidade Na sua opinião No seu ponto De vista O que tem que ser mudado Para melhorar Para melhorar A vida Da população Da cidade De Remis Olha só pessoal Que lugar mágico Bonito mesmo De verdade Vou mostrar para vocês Essa parte aqui Da cidade De Remis Diga que não vale a pena Visitar uma cidade Um lugar Como esse Vou entrar aqui Para mostrar para vocês Um pouco Mais de perto Dessa Lagoa Desse lugar Bonito Ali tem o letreiro Eu amo Remis Eu vou passar por aqui Devagarinho Mostrando Para vocês Esse lugar Mágico Bonito De verdade Então é o que estamos Discutindo Nessa série De vídeo A cidade Que eu quero E vendo Uma belezura Dessa Com certeza Essa É a cidade Que eu quero É a cidade Que eu quero Para a minha cidade Agora tudo isso É aqui no centro Da cidade Onde vem os visitantes Os turistas Pessoas que vem Muitas das vezes De longe Para tirar foto Para registrar Sua visita Para fazer vídeo Para as redes sociais Para canais Em diversas plataformas Então por aqui Tudo muito pintado Tudo muito bonito Mas me diga E lá Nas divisas Na periferia É desse jeito É Está ali pessoal Amo Remis Então Por aqui Tudo muito bacana Tudo muito bonito Mas lá Lá longe Lá no sítio Lá na comunidade É assim É tudo pintado Tudo muito bonito Estamos passando por aqui Com muita atenção Com muito cuidado Observando tudo Com muito cuidado Para que não aconteça Nenhum acidente Nada irregular Então nós vamos Percebendo Que no centro Da cidade É tudo muito bacana Mas Fica a pergunta E lá Nas divisas Nos sítios Nas comunidades Está chegando mesmo As atenções Das políticas Públicas Isso Que estamos Discutindo Nessa série De vídeo A cidade Que eu quero Nós sabemos Que Os municípios Têm Suas dificuldades Seus desafios Mas muitos Querem Ser candidato A vereador A prefeito Muitos querem Assumir A responsabilidade De ser Um administrador De uma cidade Por que você Quer ser vereador Por que você Quer ser prefeito Mesmo sabendo Das dificuldades Dos desafios Que você vai Enfrentar Pela frente Para consertar Para dar continuidade Para mudar Para mudar A história De uma cidade Por que você Quer ser prefeito Porque você Quer ser vereador Mesmo sabendo Dessas dificuldades Deixa aí No comentário Nosso canal Está aberto Se quiser Se quiser Pode nos convidar Para uma palestra Para uma conversa Até mesmo Apresentar Seus projetos De campanha Nos dizer E dizer Para a população Por que Você quer ser Prefeito Por que você Quer ser Vereador Dessa cidade Da sua cidade E você Pode deixar Seu comentário Pode falar Como está O seu lugar O que foi feito O que falta fazer Pode deixar aí Nos comentários Valeu galera O vídeo de hoje Foi esse Passando aqui Na cidade De Remijo Dando continuidade Nessa série de vídeo A cidade Que eu quero Qual a cidade Que você quer Para a sua cidade Deixa aí No comentário Como eu sempre digo Vou ali Volto já Tchau Se inscreva no canal.